Vamos chamar no Baú da Felicidade Crediário, vamos lá! Baú da Felicidade Crediário, um aviso a prazo, tá muito barato! Bem, nós voltamos aqui com o presidente da câmara aqui, Henrique Nunes, tudo bem Henrique? Tudo bem, Henrique? Henrique, no final o que houve, eu estava vendo por uma cidade aqui, que houve quase uma greve para o sindicato que queria que parasse os ônibus, para que até tal, que parasse o preço passável a 2,40. Daí, igualasse, mas aí não deu certo, então não houve greve, porque os trabalhadores da empresa ABC também ficaram meio temerosos, se participaram em greve, daqui a pouco a empresa manda meia dúzia embora. Não tem muito emprego, né? Já está faltando emprego, mas e daí, o que a Tectal tem que fazer? O que acontece é que a Tectal, ela está operando com 2 reais, diferentemente da ABC, que é a concessionária, que opera com 2,40, que é o preço arbitrado pelo governo municipal. Ela reclama naturalmente por não ter a cataca eletrônica, então ela não tem aquele cartão, então ela deixa de receber passageiros. Não recebe também, por conta do cartão, não recebe repasso dos idosos e também não faz o transporte escolar. Tem que carregar idoso? Tem que carregar pela organização. Mas faz igual São José, o alternativo lá, carrega idoso, mas de vez em quando não tem vaga para idoso. Normalmente eles, infelizmente... Mas isso é ajeito, né? Acaba ser ajeito, mas quando tiver o cartão, quando tiver a cataca eletrônica... Isso não vai ter, isso não vai ter. É uma briga grande, viu? Aí o sindicato, naturalmente, dos condutores, né? É civil aí, né? Obrigado. Vai diminuir o transporte na ABC ou não? Acredito que deve diminuir, porque se você tem a opção de pagar 2 reais, naturalmente você vai escolher 2 reais. Quantos veículos tem a Tectal? 77. 77? 77 veículos. Então, mas aí a empresa tem quantos ônibus? A empresa tem 90 e poucos ônibus no total e 53 mil. Bom, você acredita que a Tectal cobrando 2 reais diminui o movimento na ABC? Não tem dúvida. Acaba gerando até um desequilíbrio econômico. Se faz uma concessão e deve se preservar o que... Uma inflação, né? Que se venha a ter uma inflação, um repasso da inflação, os custos... Tudo isso tem que ser computado e, naturalmente, na negociação... Com os outros reajustes no passado, como é que ficava a Tectal? Que era exigente no tempo do Ortiz, né? Não é a primeira vez, já teve... E daí? Acaba chegando o prefeito e o executivo, que fiscaliza o transporte, e ele tem que tomar atitudes de... Como presidente da Câmara, você conversou com o prefeito? Conversamos ontem sobre esse assunto, né? A nossa preocupação é que é uma área vital, né? A área do transporte. Então, nós não queremos que se defrague aí uma greve, vai prejudicar o trabalhador. O trabalhador que precisa da sua condução, não tem a condução no outro dia, fica ruim, acaba perdendo o horário de serviço... Eu quero dizer o espectador que eu devo falar a respeito. Tá certo. Tá todo mundo comichando pra ligar, eu vou atender um, pra não dizer que sou ruim, tá vendo? Se não, eu não voto de mim pra prefeito. Tá certo. Tendo que ser um petalpaio, no quadro interno... Porque que é alternativo. Então se não tiver nenhuma rua, duas mãos e dois, e aí você sai de uma rua, num lugar que está atuando, e vai pra o outro e pega... Agora fica essa corrida. Aqui, como a DC tem que ser o funcionário por sua responsabilidade, esse também tem. Então tinha que ser a cor diferente. Não ficar um passando na frente do outro, certo? Isso é uma falta de direito feito, com uma empresa que está legitimidada de saldo a pé, certo? Porque todos trabalham no outro estilo. Então, se é alternativo, tem que ter o quê? Ficar nessa avenida aqui para o ABC, tem que fazer um outro itinerário, certo? E não ficar um passando na frente do outro. Você disse que ajudou a colocar o que é que está na rua aqui? Eu ajudei na época, o último movimento, e o que é presente, 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 eu ajudei, ele veio, nós fizemos, peguei o pessoal aqui no conjunto, demos uma força, corremos, assim como o Monsato também, fazer um capo marco, não sei se é ele responsável, por exemplo, e nós ajudamos. Então, tudo o que aconteceu em São Felicírio, eu ajudei, eu dei entrevista para vocês, todos os maiores governos, vocês, todos os centros de São Felicírio, eu venho participar. Então, na sua opinião, tem que tal de me decorar o mesmo preço que cobra o ônibus para ficar tudo bem? É lógico, é justo. Pois então, quer ter que ter a parte para que ela também. Mas, senão, é possível. Tá bom. Grande abraço para você, viu? Vamos dar uma faturada e voltamos já.